Olá, muito boa tarde. Já está no ar mais um Brasil das Gerais e o programa de hoje é para quem gosta de ir ao mercado. Uma boa notícia é que BH vem ganhando cada vez mais locais que destacam a nossa gastronomia mineira, além de fortalecer o artesanato e a produção de agricultura familiar. Vamos falar sobre essa cultura de mercados? Então vem com a gente, porque o BG começa agora. BG é a capital dos bares, mas vai acabar se tornando mesmo na capital dos mercados. Será? No programa de hoje vamos destacar alguns desses espaços, que são espaços muito famosos em BH. Nós temos o mercado central, o mercado de origem que está chegando com força, temos o mercado do Cruzeiro, de Santa Tereza, o mercado novo, temos também o mercado da Boca, entre vários outros. O mix de produtos oferecidos nesses mercados contribui com o desenvolvimento de vários produtores e comerciantes locais. E o mercado central é considerado o terceiro melhor mercado do mundo, segundo a pesquisa de uma revista de turismo e viagens. Já o de origem é o mais recente, com uma proposta promissora de colocar os produtores em contato direto com os consumidores. Já pensou? Temos também vários mercados tradicionais pelo interior de Minas, por exemplo, o Mercadão Internacional de Lagoa Santa, na região metropolitana de BH. E para essa conversa gostosa, eu convidei aqui, ó, Ricardo Vasconcelos, que é presidente do mercado central. Seja bem-vindo. Estamos com o Marcos Kaiser, que é diretor do mercado distrital e participa com a gente também, mas de forma online. Obrigado, viu, Marcos? E temos aqui também na nossa bancada hoje o Elias Tergelene, idealizador do mercado de origem e também presidente da Fundação Doimo. Ele está aqui nessa bancada cheia de coisas. Eu já vou ficar de pé para eu conversar. Elias, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Samuel. Sabe que todo mineiro é curioso demais, né? E eu estou vendo que você trouxe aqui bons produtos. Alguns a gente já ouviu falar. O que você resume aí para a gente dessa bancada? Nós trouxemos só produtos premiados, que estão hoje dentro do mercado de origem. Os vinhos da Casa Geraldo, que foram o... é a maior vinícola do estado de Minas Gerais. Ele foi a... a Casa Geraldo foi a vinícola mais premiada no concurso decanter a nível mundial. Trouxemos o queijo senzala, medalha de ouro na França, café alquimia premiado, cachaça premiada em Bruxelas, duplo plêmio, o melhor queijo de fruta do mundo e cervejas artesanais premiadas de Gonçalves. Daqui a pouco a gente vai falar disso, como é que Minas Gerais cabe assim numa bancada tão especial, né? É muita coisa. E a gente vai querer saber também do conceito do mercado de origem. Agora, a gente quer saber do mercado central. Conta para a gente por que o mercado central é o coração de Minas Gerais. Olha, o mercado central, ele... com seus 95 anos de história, completando esse ano de 2024, ele foi construindo isto. Anteriormente, ele... lá atrás, Cristiano Machado, então prefeito, ele juntou duas feiras que haviam na cidade e criou-se um mercado que seria o centro abastecedor da cidade de Belo Horizonte. Fomos para aquele espaço, lá na Avenida Augusto de Lima, e lá os comerciantes, eles abasteciam toda a cidade. Lembrando que Belo Horizonte era dentro dos limites da contorno, o restante era a periferia, né? Mas teve esse trabalho de abastecer a cidade durante longas décadas. E isso foi se firmando, não só como centro abastecedor, como também o resumo da cultura mineira. Os produtos vinham, tanto de perto quanto do norte de Minas, as cachaças do norte de Minas, o café do sul, as flores de Barbacena. E foram, era o lugar onde a população encontrava o produto e o produto com qualidade. Depois disso, vieram outras operações, o SEASA e os sacolões pela cidade, a cidade foi crescendo, diminuiu-se o nosso hortifrute e com isso nós fomos buscando outros caminhos. Também firmando pela gastronomia, a cidade recebe seus visitantes e vai ao mercado para que eles conheçam toda a cultura do estado, os produtos de todo o estado e também a nossa mineridade no receber e no apresentar, atender. É o atendimento direto que só tem nos mercados, diferente do supermercado onde você conversa com as gôndolas, lá você conversa direto com o comerciante. É isso mesmo, né? E isso faz uma diferença muito grande. Pois é, Marcos, e aí, você concorda? Quais são as atrações do mercado do Cruzeiro hoje? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, o mercado também tem o mundo dessa história e ele também foi criado lá em 74, ou seja, esse ano são 50 anos, a gente vai comemorar, é um ano festivo aí para a gente, para Belo Horizonte, mercado Cruzeiro com 50 anos. E lá em 74, quando também os feirantes das ruas todas foram saindo e a prefeitura organizando em vários mercados pela cidade, inclusive também no nosso projeto tem o mercado lá do bairro São Paulo, é um mercado menor, meu mercado Cruzeiro tem 18 mil metros quadrados de área, já o do São Paulo tem 3.200 aproximadamente. Mas todos na mesma pegada, começaram todos com arte e frutos e foram diversificando suas áreas e mix de lojas. E as principais atrações do mercado, como sempre foi, o mercado central está aqui no meio da zona sul, tem um novo estacionamento, ele sempre teve todas as características típicas de mercado, as lojas, a mineridade, todas as lojas dos seus produtos mineiros e também a gastronomia. Porque a gastronomia nós temos aqui hoje, desde uma grande parrila que tem aqui dentro e tudo mais, até os mercados, os restaurantes típicos que disseram uma boa rabada, o próprio Kaon e tudo mais, que é um restaurante que tem uma ampla varanda aqui dentro. E até hoje que temos até grego, temos a parte de um restaurante grande português. Então o mercado vai desde as suas funções típicas de lojas e tudo, inclusive para a agricultura familiar, temos lojas próprias aqui, da agroecologia e tudo mais, com produtos orgânicos. E também a parte toda forte de eventos, onde tem o distrital, tem vários eventos aqui, os próprios eventos próprios do mercado, inclusive para chegar no Carnaval, hoje nós temos dois dias de festas intensas, históricas aqui, muito familiar, é um Carnaval muito famoso aqui de Belo Horizonte que acontece aqui dentro já há vários anos, que a gente vai estar sempre mantendo e repetindo. E o grande desafio nosso do consórcio é manter tudo isso, trazer toda essa parte de mercado que está crescendo cada vez mais aí, não só aqui no Brasil como no mundo e a gente está aqui há um ano, fez um ano de consórcio, trabalhando fortemente já com várias melhorias aqui dentro do mercado. Gente, agora a Ana Lúcia Alves Araújo, que é executiva de negócios no Mercadão Internacional de Lagoa Santa, fala para a gente dos atrativos e também a importância desse espaço para a região metropolitana de BH, olha só. Inaugurado em dezembro de 2021, o Mercadão é um polo cultural, gastronômico e turístico da cidade. Contamos com atrações para todos os gostos e faixas etárias, é o lugar ideal para você vir com a sua família, com seus amigos. É um mercado que abriga diferentes tipos de negócios, praças de alimentação, serviços e área para diferentes tipos de eventos. Estamos situados em um espaço de aproximadamente 45 mil metros quadrados. O empreendimento foi construído onde havia um grande galpão industrial, que passou por uma revitalização e hoje proporciona uma experiência única aos visitantes, indo muito além das compras. É um ambiente de lazer, com eventos atrativos, pensados para receber vários tipos de público. Por aqui é possível encontrar lojas que comercializam itens de moda, artesanato, utensílios domésticos e decorativos. Então não deixe de conhecer a cidade de Lagoa Santa e vem para o Mercadão. Obrigado, Ana Lúcia, por participar aqui com a gente. O presidente da Feira dos Produtores, Sérgio Bicalho, também fala da fama dessa feira, que é muito boa e a gente gosta, olha só. Estamos aqui na Feira dos Produtores, o mercado mais charmoso de Belo Horizonte. Aqui nós temos mais de 100 lojas, estacionamento coberto, segurança. O nosso público gira em torno de 90 mil pessoas por mês. São pessoal do bairro e do entorno, do interior e muito turista, porque a rede hoteleira em volta do mercado é muito grande. Aqui você encontra lojas de laticínios por todos os produtos das regiões de Minas Gerais, queijo canaça, cebo, doces. Nós temos açougue, que você vê o corte da carne na sua frente, peixaria, os restaurantes com comida mineira. Temos bares, temos lojas, quem gosta de atividade física, lojas de suplementos. Presentes, papelaria, prestação de serviço, enfim, uma gama de serviços. Venha se surpreender, traga a sua família. Feira dos Produtores, o mercado mais charmoso de Belo Horizonte. Muito obrigado pela participação, Sérgio. Agora eu vou perguntar para o Ricardo, né? Ricardo, quais as principais transformações que você pode citar aí ao longo desses quase 100 anos que o mercado tem de vida? Olha, o mercado central, eu sou segunda geração. Quando eu nasci, meu pai já era comerciante no mercado. Então eu vi, eu nasci em 1969 e eu vi por aqueles corredores, eu fiz o meu quintal. Eu corri quando criança, eu fiz amizades e muitas delas perduram até hoje. E eu fui observando várias mudanças pelo mercado. Eu vi a mudança do piso, tá? O piso já foi mudado algumas vezes, essa última é o que está lá, mas ele me lembra aí de três mudanças. Eu vi as barracas deixando de existir, barracas de madeira e sendo construídas alvenarias. Eu vi várias mudanças físicas, banheiros sendo atualizados, o nosso estacionamento, mas eu vi uma mudança muito interessante. Eu vi crianças andando com seus pais e hoje elas estão lá andando com seus filhos e algumas com netos. Essa é uma mudança que eu acho que ela marcou e perdurou, sabe? É muito interessante quando eu tenho na memória, assim, de uma jovem andando com a mãe de mão dada, aí depois de algum tempo eu vi ela chegando com o marido, com os filhos e hoje eu vejo ela andando com a netinha. Então essa é uma mudança que eu vi, a mudança dessas pessoas, sabe? É uma grande mudança, né Ricardo? Sim. Pois é, agora vamos saber do Elias qual que é o propósito, qual será que é o diferencial desse famoso mercado de origem? Está todo mundo querendo saber? O mercado de origem, ele nasceu para ser uma central de distribuição no atacado e no varejo para a agricultura familiar e para toda a cadeia produtiva de Minas Gerais voltados para os produtos artesanais e de alto valor agregado. Então daqui a pouco eu vou voltar com você porque chegou a hora daquele rápido intervalo, o programa está passando rápido demais, né gente? Mas antes eu deixo você aí com imagens do acervo da Rede Minas de alguns mercados de BH. Olha que legal! Olha que legal! O Brasil das Gerais já está de volta. Vocês viram aí algumas imagens do acervo aqui da Rede Minas de alguns desses bons mercados de BH, né? Seguimos conversando então sobre os mercados da nossa capital com o Ricardo Vasconcelos, que é presidente do Mercado Central. Estamos também com o Marcos Kaiser, diretor do Mercado Distrital e participa aqui com a gente de forma online. E Elias Tergilene, idealizador do mercado de origem, presidente da Fundação Doimo. Elias, vamos continuar falando. Pergunta que está chegando sem parar. Quem é que pode participar dessas lojas lá do origem? Pode participar todos os agricultores do estado, fora do estado, que tenham produtos artesanais para uma venda direta. O mercado de origem é caracterizado por uma venda do produtor ao consumidor sem atravessador. Ele é uma central de distribuição da agricultura familiar mineira e brasileira. Então, toda uma pequena fábrica de pão de queijo, os produtores de queijo, cachaça, hortaliça, verdura, mel, doce, o mercado de origem abre as portas para a agricultura familiar brasileira, que corresponde a 70% do que o brasileiro coloca na mesa. Atacado e Varejo. Nós temos lá vários produtores que atendem as redes de supermercados e estão no mercado de origem atendendo ao consumidor final. É um projeto que chama Porteira Pra Fora. É onde ele aprende e se capacita a interagir com o consumidor final para que ele possa ganhar mais dinheiro na venda do produto dele. Pois é, a gente está vendo que você trouxe aqui produtos mineiros premiados. Nem todos que estão lá dentro ainda têm prêmios, mas tudo de boa qualidade. Todos de boa qualidade, todos produtos de origem. E todos que estão aqui são premiados. Pois é, qual que é o prêmio da cachaça que você tinha falado? A cachaça é da Cava Zé Ribeiro. Ele foi duplo prêmio de Bruxelas, essa cachaça. O Senzala, eu já tinha participado de um outro programa, né? Eles receberam em Sacramento, né? Sacramento. Receberam o prêmio na França. É, o Senzala foi contrabandeado na mala, porque a Marli não tinha o selo. E chegou lá, ganhou a medalha de ouro. Agora, em Minas Gerais, inúmeros produtores de bons cafés, né? Como é que você seleciona isso para colocar lá dentro? É quem chega primeiro? Não, nós temos uma curadoria e no mercado de origem ele já se colocou no mercado como um mercado do produtor ao consumidor. Então, os agricultores estão vindo com o que há de melhor. Ele foi construído num local de população de alto valor agregado. Por quê? Porque nós precisamos vender esse produto com um bom preço e conceituar a marca de cada agricultor. Senzala, por exemplo, era uma queijaria sem nome, né? Hoje, medalha de ouro. Sim. Então, o objetivo do mercado de origem é fazer com que o agricultor seja o protagonista do negócio dele e que as marcas passem a ter conceito na população mineira. Oi, Elias. Agora, outra pergunta, né? Você falou que tem uma curadoria, tudo bacana, tudo legal, mas eu vejo que está existindo uma rede de mercados de origem? Sim, nós criamos o circuito dos mercados de origem, porque a nossa empresa ganhou a concessão do mercado de Santa Tereza, Cruzeiro, Padeustaque e Bairro São Paulo. Então, o circuito de mercados, ele caracteriza, por exemplo, o mercado de Santa Tereza vai ser um mercado gastronômico e cultural. Por quê? Porque Santa Tereza é um bairro cultural. Sim. Já o mercado de origem da Zona Sul é um mercado voltado para eventos e feiras. Nós temos lá um andar imenso voltado para a feira, feira do café, feira da cachaça, temos a Casa do Sol, que é a atração infantil, temos o rooftop, que funciona 24 horas com eventos musicais. Então, cada mercado, o de Padeustaque também, tem a sua característica local. E o interessante é que esses mercados da cidade, nenhum concorre com o outro. O mercado central tem o público dele, tem a característica dele, Santa Tereza tem a característica dele. O mercado novo tem a característica dele. E são várias tribos de vários locais da cidade e quando você cria o circuito, essas tribos começam a interagir, elas começam a visitar o mercado que está no bairro do outro. A gente está vendo aqui essas delícias mineiras, a gente não vai sair do programa sem experimentar esse doce com esse queijo não, tá? Esse é o melhor doce de frutas do mundo. Você vai me servir ele, né? Vou, com prazer. Ô gente, eu gravei a segunda temporada do programa Rota, sobre a Cordilheira do Espinhaço, viajamos muito, né? E nessas andanças, eu visitei o mercado central, então a gente separou um trecho, né? Sobre os queijos de Minas, olha só. Bernardo, seguinte, o que o mineiro mais gosta quando eu chego aqui? Coisa boa de mineiro é o queijinho com doce, é ou não é? Uai, queijinho com doce? Eu vi esse aqui agora, ó. Gente, a goiabada mineira é bom demais, né? É bom demais da coisa. Você gosta de queijo com goiabada? Ui, casadinho, bom demais. Quantos tipos de queijo tem aqui? Aqui na loja aqui, nós devemos ter por volta de pelo menos uns 30 tipos de queijo aqui. Agora, o que eu mais gosto de verdade, o canastrão. Tem? É o famoso, né? Tem? Olha que bonito. Ô, gente, fala a verdade, se isso aqui não parece uma lua cheia, olha isso aqui. Gente, não deixa de passar no Mercado Central porque é bom demais, né? É bom demais da coisa. Valeu, viu? Pois é, gente, ainda garante pra gente boas risadas, não é não, Ricardo? Ô, Ricardo, agora quantos espaços tem aí no Mercado Central hoje? Quais os produtos que estão aí também nesses inúmeros espaços? Bom, o Mercado tem 400 lojas, 400 espaços, todos eles estão em funcionamento, hoje nós não temos nenhuma loja vazia e a gente recebe todo tipo de gente da população de Belo Horizonte e também de turista, de todas as classes sociais. Eu acho isso muito interessante nos mercados, mundo afora, tá? E porque quando você vê os shoppings, é diferente. O shopping da Zona Norte recebe um público, da Zona Sul recebe outro público. O mercado não, ele recebe todo mundo e as pessoas não se chocam, os mercados são assim. E quando recebemos os turistas estrangeiros, eles querem muito o que representa a terra. Eu recebi uma comitiva outro dia e eles queriam café. E falaram assim, ah, eu quero levar 4 quilos de café na mala, mas queria de um café só. Eu falei, não, vamos conhecer um pouquinho de café, porque no mercado a gente tem lojas especializadas em café. E eles mudaram de 4 quilos para um volume um pouco maior e de 250 gramas. Então levaram vários tipos de café. Recebi, o pessoal da Ásia gosta muito, é de mel e própolis. Sabe, levam na bagagem assim um volume, enquanto pode, de mel e própolis. E também não deixam de levar o nosso queijo, levam queijo, levam cachaça. Os vinhos, igual a Casa Geraldo, o pessoal tem muita curiosidade. Assim, como que Minas produz um vinho? Essa é a primeira pergunta. E quando eles descobrem que os vinhos mineiros são premiados, lá fora, eles interessam muito. Assim como o nosso azeite, produtos nossos. E tudo isso tem nos mercados, tem no origem, tem no mercado central e tem em vários outros. É isso mesmo, Ricardo. Agora, Kaiser, quais são os produtos principais aí do mercado distrital? Então, o mercado cruzeiro, ele hoje tem 55 lojas. E vai passar por um processo de revalificação agora a partir de 24, onde serão dobrados esses números de lojas. Então, hoje a gente trabalha com todo esse mix, desde armazéria, mercearias, produtos mineiros, hortifruti, toda a linha de queijos, cafés torrados na hora, moídos na hora. Então, assim, o mercado tem todo esse mix e a gente vai expandir também muito para serviços. Onde hoje a gente sente falta e vai ter a parte de espaço kids, a parte pet shop, a parte de beauty, um salão. Então, tudo isso está sendo ampliado nessa fase nossa nova agora, onde a gente já está no processo de projeto legal. Então, a gente tem toda uma questão cultural também, porque o mercado tem um processo de tombamento aberto. Todo o processo nosso é alinhado com a cultura. Isso aqui é um projeto antigo, lá de 74, de Aulumaia, onde tem todo o conceito arquitetônico muito famoso. Então, o mercado é um mix de toda essa parte histórica e tudo mais, com a modernidade que a gente trazer novos mix para atingir novos públicos e tudo mais. Porque o mercado é uma rejeição. É um mercado que realmente é muito querido por todos. E a gente tem que trazer agora, ampliar essa questão de mix para realmente trazer cada vez mais, receber melhor o nosso público aqui. Que bom que todos os mercados de BH estão aí passando por transformação, melhorando a sua estrutura. Eu vim e fui buscar meu doce. Ah, pois não. Uai, você acha que eu vou sair daqui sem comer doce premiado e queijo premiado? Um queijinho sem zala. Queijinho é bom, né? Com doce, melhor queijo do mundo, com o melhor doce do mundo. Olha só que beleza desse doce, gente. Aqui é o doce de moranga, né? É, com lascas de coco e aqui é o doce com lascas de castanha de caju. Olha só, que beleza, hein? Ó, vamos lá. Um queijo sem zala, medalha de ouro na França. Tá doido, hein, Elias? Mineiro gosta mesmo, mas qualquer pessoa gosta de queijo. É muito difícil achar quem não gosta, né? Vamos lá. Aí, ó, faz um casadinho, se preferir, com o docinho. Nu. Tá tudo caladinho aqui no estúdio, porque tá todo mundo querendo, né? Não demais, né, Su? Tá todo mundo deixando água na boca. Muito obrigado, ó. Nós vamos fechar o programa e daqui a pouco vocês também vão experimentar. Gente, é isso, né? Programa falando de Minas Gerais, de mineridade, quem é que não gosta? Eu tô até com a boca cheia da água. Obrigado aí, todo mundo que veio participar aqui comigo. E você de casa também, pela atenção de sempre. Muito obrigado. A gente aguarda vocês amanhã para mais um Brasil das Gerais. Eu vou ficar por aqui, porque eu vou o quê? Acabar de comer o queijo, né? Eu vou ficar por aí. Vou ficar por aí. Eu vou ficar por aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma